Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Roberto, é gente, Gabriel Vieira, Figa, Pantakis, localização, Colégio Estadual, Carlos Alberto Cerqueira, Estado, Bahia, Cidade, Salvador, veio do bairro de São Caetano, data de fundação, 323 de 2011, números intradantes, corporação musical, 40, linha de frente, 28, total, 68, cológrafo, trabalho coletivo, Então, nos palcos da Banda 7, com a cobertura do canal, Banda Show, com vocês, e para vocês, E a primeira banda, 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 campeã, campeã, baiana, de bandas e sofá, da Bahia, no ano de 2012, E a primeira banda, a primeira banda, a primeira banda, campeã, campeã, de equipa mundial, lema, o cerqueira tem um lema, que já virou em tradição, Nunca se entrega, e nunca cai ao chão, babado, hein? Mensagem! Então, jogada, ei, 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 se levantou! Sim, jogada, ei, se levantou! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?